Música O recurso que se lida com o DEB, ele não é administrado pela Secretaria de Educação, então não houve nenhum avanço, não houve avanço nenhum, mas a luta continua, nós iremos buscar esses caminhos onde deve ser buscado, que deveria ser na Secretaria de Educação e não em outros locais, mas estamos indo buscar e tentaremos buscar a melhor forma possível para que a gente possa garantir os direitos do 13º e do mês de dezembro dos profissionais em educação, não só dos professores, mas de todos os profissionais, desde o vigia até o professor. Então, estamos na luta e vamos à luta em busca disso. E muito obrigada.